Olá gente, o pessoal está pedindo para eu cantar a música aqui e para todos vocês que curtem as músicas do cantor Roberto Santos eu vou mostrar para vocês essa música que eu compus aqui é uma música muito linda maravilhosa é uma balada misturada assim com rock e o pessoal gosta muito sempre pede para que eu cante essa música então vou fazer ela mais uma vez aqui em homenagem a todas as pessoas maravilhosas aí que curtem as minhas canções aí no Instagram no Facebook e grande beijo a todos vocês e vamos meter só na caixa aí né galera Na 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 no Tanto eu lutei pra te conquistar, te dei meu coração Gostei no teu valor, desfez do meu amor, me deixou na solidão Cansei, cansei Não quero mais você, você vem me procurar, diz que deixou de me amar Diga por favor, diga meu amor, diga que é pra eu voltar Cansei, cansei Pode seguir o seu caminho Eu não quero mais você Eu já não vivo tão sozinho, eu já tenho um carinho, um amor para viver Pode seguir o seu caminho Eu não quero mais você Vai, segue a sua diretriz Quero que seja bem feliz Você pode me esquecer Eu já não vivo tão sozinho, eu já tenho um carinho, um amor para viver